Chegou a hora de você conhecer o ganhador num comparativo de teste de câmera entre o Galaxy A32, Redmi 10 e Galaxy M22. Vamos para o vídeo. Antes de começar aqui o teste, eu tenho que te passar algumas informações importantes. A primeira dela, que todas as imagens, a análise que vai ser feita é somente baseada na minha opinião. Tirei aqui as fotos, gravei também os vídeos e vou trazer análise naquilo em que eu vi e achei. Você pode concordar ou discordar, mas as imagens estarão aparecendo aí para você e você tira as suas próprias conclusões. Uma outra coisa é que as câmeras de cada celular são trabalhadas de formas diferentes e o Redmi 10 traz uma resolução diferente do Galaxy M22 e do Galaxy A32 5G. Então você vai perceber que o tamanho da imagem vai estar um pouco menor do que a dos outros dois celulares. Mesmo que a foto tenha tirado na mesma distância, no mesmo tempo e na mesma altura, isso acaba acontecendo. Informações dadas, vamos começar então nos testes na câmera principal traseira no ambiente de dia. E, na minha opinião, o Galaxy A32 5G foi o que trouxe a melhor imagem. Perceba que ela está mais natural, tem o melhor brilho entre os três também. O céu está azulado, num dia bonito, enquanto o Redmi 10 ficou em segundo lugar. Trouxe uma imagem interessante pela proposta do celular, mas no comparativo dá para perceber que o A32 é superior. Já o Galaxy M22 trouxe uma foto meio sem vida, sem contraste, sendo o pior aqui da lista. Na câmera grande-angular, eu mantenho a minha opinião. O Galaxy A32 se saiu na frente. Embora ele não seja a imagem com o melhor brilho, coisa que o Redmi 10 traz, ele traz o melhor contraste. O equilíbrio de cores dele, comparado aos outros dois, está melhor. O Redmi 10 ficou em segundo lugar, na minha opinião, e o Galaxy M22, da mesma maneira que a câmera principal, está com um aspecto de imagem sem vida. Já no modo retrato, também não é diferente. O A32 está se saindo na frente, o nível de desfoque dele é mais suave e traz uma imagem mais interessante que a dos outros dois celulares. Sem contar também com a naturalidade da imagem como um todo. Se for apenas se atentar no desfoque, o A32 realmente está se saindo na frente, mas os três celulares têm uma proposta legal. Ele consegue se interpretar a diferença entre o que é o ambiente e o que é o meu corpo, que no caso não é para ser desfocado nesta imagem. Só que o Galaxy M22, entre os três, está trazendo a foto com menor naturalidade e o Redmi 10 está trazendo um céu muito estourado. Já na câmera macro, eu achei que o Galaxy M22 foi o que trouxe a melhor imagem. Embora o Galaxy A32 tenha 5 megapixels na câmera macro e o Galaxy M22 somente 2 megapixels, na minha opinião, ele trouxe uma imagem com melhor contraste comparado aos outros dois. E enquanto você decide qual dos três traz as melhores imagens das câmeras, eu te recomendo a fazer o seguinte. Se inscrever no canal e deixar o sininho ativado de notificações, que assim você não perde nenhum novo conteúdo que eu trazer, não fazer nenhum comparativo, uma análise inteligente, para você assim conseguir fazer uma compra inteligente. Agora vamos dar uma olhada na câmera frontal. Essa que você usa para tirar as selfies para as redes sociais, quem se sai melhor num ambiente de dia. Na minha opinião, o Galaxy A32 ganhou dos outros dois celulares, mas temos que tentar em um ponto, né? A minha pele está com uma imagem muito alaranjada comparada aos outros dois. Não está tão natural assim. O ambiente como um todo está, mas eu tenho que levar em conta essa minha pele que não ficou tão legal. E o Galaxy M22 trouxe uma imagem mais natural com relação ao ambiente como um todo, colocando tanto eu, como o céu, como as casas que aparecem, enfim. E o Redmi 10 está trazendo a imagem menos natural possível. O céu está acinzentado, parece até que está um dia nublado, coisa que não é verdade, né? Que a gente consegue ver entre os outros dois celulares. E também a imagem é com meio sem vida comparado aos outros dois. E algo interessante para se falar sobre as câmeras frontais dos celulares, é que os modelos da Samsung têm uma funcionalidade que é muito legal, que é quando você vai tirar uma foto com a câmera de selfie, você tem a possibilidade de deixar na câmera normal e uma câmera que vai ampliar o campo de visão. Infelizmente, nós não temos esta funcionalidade aqui dentro do Redmi 10. E é por conta disso que eu não irei colocar esta imagem aqui no comparativo. Agora vamos ver como é que fica as imagens no modo de desfoque, o modo retrato, aquele que desfoca o fundo com a câmera frontal. O Galaxy A32, na minha opinião, trouxe uma imagem muito legal, mas ele só não ganha para mim pelo mesmo fato que eu mencionei na câmera traseira. O fato da imagem da minha pele estar muito alaranjada, enquanto o Galaxy A22 trouxe um equilíbrio de cores, seja com relação ao meu rosto, seja com relação ao ambiente como um todo melhor. E é por conta disso que eu vou dar a classificação dele como a melhor imagem e o Redmi 10 como a mais inferior entre os três. Agora vamos ver a câmera traseira como se sai no ambiente noturno nos três celulares. Para mim, aqui o Galaxy A32 trouxe a imagem mais nítida. O M22 também está trazendo uma imagem clara, dá para entender bem o ambiente como um todo, só que em relação à nitidez, à compreensão da imagem, eu achei o Galaxy A32 5G melhor. E o Redmi 10 está trazendo a imagem muito mais escura com relação aos outros dois celulares. Já na câmera grande-angular, minha opinião se mantém, A32 M22 muito semelhante, até o Redmi 10 está mais semelhante também, só que está mais escuro do que os outros dois. E o Galaxy M22 está trazendo a imagem mais clara, só que é difícil. Porque o Galaxy A32, ele traz uma imagem um pouco mais nítida. Então no final, eu vou dar o A32 como o melhor entre os três. Agora vamos ver como é que fica as imagens na câmera traseira com o modo noturno ativado. O modo noturno é uma função que temos nos três celulares, que ajuda quando você tira uma foto em um ambiente à noite com pouca luminosidade, que o celular, ele processe aquela imagem e traga uma imagem com melhor brilho, fazendo com que você consiga interpretar melhor o ambiente como um todo. O Galaxy A32, ele está trazendo uma imagem com maior claridade. Porém, em relação à naturalidade, eu achei que o equilíbrio de cores no Galaxy M22 ficou melhor, porque a câmera no Galaxy A32 está tudo muito branco, embora a nitidez em si esteja um pouco melhor. O Redmi 10, mesmo com o modo noturno, embora sim tenha melhorado a imagem, a imagem ainda está muito acinzentada e com uma qualidade menor do que os outros dois celulares. Na câmera grande-angular, nós não temos a possibilidade de ativar o modo noturno no Redmi 10. Por conta disso, não vou colocar o comparativo entre os três. Já na câmera frontal, eu já achei aqui que o Galaxy A32 5G está assistindo na frente, uma imagem com maior nitidez, com maior brilho, comparado aos outros dois. E o Redmi 10, ele traz uma imagem com bom brilho também, só que a imagem está meio borrada, com uma qualidade bem inferior do que os outros dois. E o Galaxy M22 está aí no meio termo dos celulares. E já que você chegou no vídeo até aqui, eu queria te fazer um convite para você nos seguir também lá no Instagram, arroba a compra aprovada. Lá eu trago um conteúdo exclusivo, interessante, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, também tem links aí na descrição. Agora vamos ver os vídeos na câmera traseira principal, como é que se sai. O Galaxy A32, na minha opinião, trouxe um vídeo mais limpo, embora que o Galaxy M22 esteja bem próximo à qualidade. O Redmi 10 traz um vídeo mais sem vida, com menor contraste comparado aos outros dois. Na câmera grande-angular, eu também o mantenho, a minha opinião, o Galaxy A32 um pouco melhor, o Galaxy M22 bem semelhante, o Redmi 10 com uma imagem inferior, e é interessante falar, né? Tanto na câmera principal, como aqui na câmera grande-angular, que o Redmi 10 não tem a funcionalidade de estabilização de vídeo, que é uma funcionalidade que ajuda o celular, mesmo quando você acaba mexendo um pouco a mão, que o vídeo não fique tão trêmulo, que você pode perceber que o vídeo no Redmi 10 está mais mexido do que nos outros dois celulares. Embora eu esteja me movimentando involuntariamente enquanto estou caminhando, você não consegue perceber tanta diferença de movimento no Galaxy M22 e no Galaxy A32 comparado ao Redmi 10, que não tem esta função. Já na câmera principal à noite, o Galaxy A32 está trazendo um vídeo com maior brilho, maior nitidez também, o Galaxy M22 ficando em segundo, e o Redmi 10 ficando em último e disparado, né? Dá pra ver que a qualidade está bem inferior comparado aos outros dois. Na câmera grande-angular, eu também mantenho a minha opinião, mas uma coisa tem que ser dita, né? Infelizmente, com qual celular você vai gravar um vídeo, todos eles não vão trazer grande coisa num ambiente com pouca luminosidade. Então eu sempre oriento a você pra não ficar talvez chateado quando você for gravar um vídeo. Grave num lugar que mesmo sendo uma noite, esteja com bastante luminosidade, pra assim você conseguir enxergar, entender o que você está gravando. Já na câmera de selfie de dia, o Galaxy A32 também se sai na frente, traz um vídeo mais limpo, com melhor clareza, dá pra enxergar melhor detalhes do meu rosto comparado aos outros dois celulares, embora o Galaxy M22 esteja muito próximo, um pouquinho inferior. Redmi 10 traz um vídeo legal, mas entre os três, também é o celular que traz a pior qualidade entre os três. Já na câmera frontal à noite, não tem nem o que falar, né? O Redmi 10 está em último lugar, em disparado. O vídeo meio borrado, não dá pra enxergar as coisas direito. O A32 e o M22 com o vídeo mais limpo, só que o A32 com melhor clareza, maior brilho do que o Galaxy M22. O que você achou deste comparativo? Algum destes celulares te surpreendeu pra melhor ou pra pior? Você achou que talvez o Redmi 10 ganharia do Galaxy M22? O Galaxy M22 ganharia do Galaxy A32? Comenta aí pra mim, eu quero saber a sua opinião sobre este comparativo, como ficou a sua análise no final. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece, vai, deixa aí o seu like. Esse vídeo dá trabalho, mas eu sempre fico motivado quando eu vejo a sua participação aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.